Se você briga muito com o teu marido, com certeza esse conselho vai te ajudar. Eu tô aqui com o depoimento de uma de nossas seguidoras. Ela deixou o seguinte comentário no blog do programa Maridos. Oi, boa noite. Queria um conselho. Eu e o meu marido, a gente briga muito, praticamente todos os dias. E depois que o nosso filho nasceu, ficou pior as brigas. Nós brigamos por tudo. E qualquer briga que acontece, a gente já fala em largar. O que eu faço? Antes de qualquer coisa, por que você não anda evitando essas brigas? Porque quando um não quer, os dois não brigam. Depende sempre da reação, da reciprocidade que a gente tem. O que eu dou, eu recebo e o contrário também. Então, assim, se um quer brigar e o outro não briga, não há por que evoluir nessa discussão. Então, assim, tem um ditado que diz que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. O que é que você acha? Não só você que deixou esse depoimento no blog, mas você também que está assistindo e percebe que esse conselho é para você também. Por que você acha que antigamente as mulheres ficavam casadas mais tempo do que as mulheres hoje em dia ficam, né? Havia mais tolerância também por parte da mulher. Não que a mulher era totalmente submissa. Hoje as mulheres se tornaram mais independentes, tá certo? Todo mundo quer ter a sua realização, seja profissional ou seja um reconhecimento dentro de casa, cuidando bem da casa. A mulher mudou bastante, né? E a mulher deixou de ter um pouco mais de tolerância. Essa tolerância, né, que antigamente era até abusiva, né? Até um pouquinho, passava um pouquinho dos limites, a gente pode trazer ela de volta para a nossa realidade, dosando melhor, né? Não que a gente precise ser submissa, mas que a gente pegue um pouquinho dessa tolerância e aplique no nosso dia a dia. Para a gente poder entender os motivos que levam o outro a perder a paciência, a ficar mais irritado e não trazer isso como algo pessoal, né? Uma ofensa que te agride. Não! Olhar para quem está agredindo com um olhar que vem do coração e não com esse olhar que vem de fora, que julga, que tira conclusões. Por que será que o teu marido se irrita, né? A gente tem que começar a fazer essas perguntas para a gente mesmo, sabe? Por que será que ele se irrita? Será que eu contribuo para isso? Ou será que no momento que ele está irritado, eu entro na dele, né? Nesse campo de irritação e provoco ainda mais uma situação desgastante, né? Se alguém está irritado, é o momento de dar um passinho para trás e ficar na nossa. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer a sua parte primeiro e depois a gente ver como evoluiu? Vou pedir para você fazer essa experiência. Tá bom. Ele está irritado. Ele quer brigar? Dá um passo para trás. Bom, vai parecer que você é bobinha, vai parecer que você aguenta tudo, né? Mas o que você prefere? Fazer essa experiência e ver como é que vai evoluir? Ou você prefere ser a corajosa da vez, dar porrada também e acabar com tudo? Então, dá um passinho para trás. Deixa ele falar. Não fala nada. Dá uns 40 minutos, uma hora para ele acalmar. Mudar, muda de assunto, vira o disco e você só vai falar nesse tipo de aborrecimento quando a situação começar a melhorar entre vocês dois. Quando a relação estiver equilibrada e um pouco mais forte para você discutir qualquer tipo de assunto, para discutir a relação. O casamento precisa estar mais equilibrado. Então, você precisa realmente se doar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais tolerante nesse momento, para que depois você possa colher. Então, não entra no jogo. Brigou, não é com você. E nunca também provoque essas discussões, né? Que também não parta de você o início dessas discussões, né? O início de julgamentos, de críticas, que isso provoca discussão. Porque será que o filho também, ao invés de ser o elo, né? O elo do amor de vocês, acaba sendo também motivo para a briga, né? Como você se comporta quando o seu marido está em casa com essa criança? Será que você dá mais atenção para essa criança? Ou será que você toma essa criança como se fosse sua cria? E acha que, de repente, você faz tudo melhor que o teu marido? E começa a entrar num jogo de competição? Você deixa o seu marido à vontade? Você deixa essa criança à vontade com o seu marido? Ou você quer manipular tudo do teu jeito? E se você acha que você faz tudo melhor que ele? Que você realmente é uma pessoa muito competente nesse sentido e que ele não é? Você tem todas as razões do mundo para procurar uma casa e morar sozinha, né? E não precisa de marido. Precisa sim de marido. Quer estar acompanhado. Então, comece a observar mais o seu comportamento ao invés de observar tanto o comportamento do marido. Eu tenho certeza que mudando uma coisinha aqui e ali, logo, logo, o seu relacionamento vai começar a fluir de forma melhor, com mais carinho, com mais amor, com mais paz, tá? Que é isso que você precisa. E se você que está assistindo gostou, curta, se inscreva no nosso canal. E se quiser deixar também o seu depoimento, um pedido de ajuda, faça o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em te ajudar.